O que é um diminutivo, afinal? A gente pode definir diminutivo como uma palavra modificada para indicar um grau menor da palavra original. Esse grau menor pode se referir a pequenez ou a pouquidade, ou seja, indicar uma forma menor da mesma coisa ou uma quantidade, intensidade menor da coisa. Além disso, fora do seu sentido literal, às vezes o diminutivo pode ser usado para passar a ideia de afeição por um lado ou de desdém pelo outro. Em português, o diminutivo costuma ser feito com o sufixo inho, que geralmente concorda em gênero com a palavra original da qual ele derivou. Gato, gatinho. Casa, casinha. Se a palavra original termina em o ou a, apenas trocamos por inho ou inha, respectivamente. Por exemplo, pirata, piratinha. Apesar de ser uma palavra masculina, usamos inha porque a palavra original terminava em a também, certo? Agora, se a palavra termina em e, não usamos inhe, né? Aí usamos inho se for masculina, como em pote, potinho. Ou inha se for feminina, como em semente, sementinha. Agora, se a palavra termina numa consoante ou numa vogal ou de tongo acentuado, usamos zinho em vez de inho. E em alguns casos, também usamos inho ou zinha, quando inho ou inha pareceria mais adequado, como em ponte, pontezinha. Tá, mas a gente tá aqui pra falar de português ou unsriquiano? Calma, a gente já vai pra unsriquiano. Isso era só pra ter uma base, um background. Se em português o sufixo básico do diminutivo é inho, em unsriquiano é ch. O gênero da palavra no diminutivo é sempre neutro, independente do gênero da palavra original. Die Bien, das Bienche. Das Kind, das Kindche. The Pesam, das Pesamche. Muitas vezes, se a palavra tem A, O, U ou A no radical, ela sofre umlaut ao ser formal diminutivo. Mas isso não ocorre em todas as palavras. Por exemplo, Em palavras emprestadas do português, a regra é não haver umlaut. Existem também palavras cujo diminutivo pode ou não ter umlaut, como prot, prot ou pret. E como eu vou saber se a palavra recebe umlaut ou não? Ora, é só consultar um dicionário. Tipo o meu, que tá lá no meu blog, e é o mais completo que você vai achar. É só baixar em hunsrik.org. O link tá na descrição. Por enquanto, o que tá disponível lá é um dicionário hunsriquiano português. Se você quer acesso a uma versão preliminar do dicionário português hunsriquiano que eu tô construindo, além de atualizações mensais do dicionário hunsriquiano português, você pode conseguir se tornando um apoiador do canal lá pela campanha do Catarse. Já temos um seleto grupo de apoiadores, e você também pode se juntar a nós num grupo de WhatsApp para discutir e aprender uns riquianos juntos. Agora vamos voltar aos diminutivos, porque ainda não acabamos. Caso a palavra termine num S, Z ou S, C, H, ou seja, com os sons de S, T, I, SH. Em vez de acrescentar SH, você acrescenta J. E se a palavra terminar em K, C, H ou N, G, ou seja, com os sons de K, H, SH. Ou N, G, você geralmente acrescenta LSH, e não apenas SH. TASPUR, TASPICHELCHE. TIPRIC, TASPRICELCHE. TITZUN, TASTSINHELCHE. Mas isso não se aplica a todas as palavras. Muitas que terminam em K ou NG podem receber simplesmente o sufixo SH, como em TSHMETALIN, TASCHMETALINCHE. Ou TROK, que pode ter o diminutivo como TASRECHE ou TASRECHELCHE. Na dúvida, consulte o dicionário. Se a palavra termina num E átono, pronunciado ã, é comum que esse E desapareça no diminutivo. Ou seja, você remove o E e aí acrescenta o sufixo adequado. TPLUS, TASPLUSCHE. TROK, TASRECHELCHE. Mas o E geralmente permanece se o radical sem ele terminar num V ou num R. E isso cobre o básico de como passar uma palavra para o diminutivo. Mas agora a gente precisa entender ainda como passar um diminutivo para o plural. Para a maioria das palavras é bem simples. Você pode simplesmente trocar o artigo para o plural e isso basta. TASCHETSIA, TIKHETSIA. Mas muitos falantes, se não a maioria, fazem uma alteração extra e trocam a terminação ã para A, dizendo então TIKHETSIA. Mas nem para todas as palavras a pluralização do diminutivo é assim tão simples. Vamos ver de novo o português como exemplo antes. Enquanto o plural de GATINHO é GATINHOS, o plural de GATINHO é GATINHOS, certo? Não dizemos GATINHOS porque o plural de GATINHO é GATINHO. O mesmo acontece em um usurriqueano. GATINHO é TASCHUNCHE. Mas GATINHO é TIRHUNCHE ou TIRHUNCHE. Afinal, o plural de TIRHUNCHE é TIRHUNCHE. Sempre que o plural de uma palavra tiver alguma modificação que não esteja contemplada no singular do diminutivo, a mesma modificação passa para o plural do diminutivo. Vamos ver mais exemplos. TAS KINTHJE, TIRHUNCHE. Porque o plural de KIND é KINA. TAS HÁISJE, TIRHÁISACHE. Veja que, como o umlaut geralmente já aparece no singular do diminutivo, só a terminação modificada que precisa ser acrescentada no plural do diminutivo. Perceba também que aqui no singular temos a terminação IÂ, porque HÁOS termina em S, formando HÁISJE. Agora, no plural, HÁISA, a terminação não é mais S. Então, usamos o CHÂ mesmo. HÁISACHE. TAS HÁNTCHE, TIRHÊNCHE. A partir de TIRHAND, TIRHÊN. Aqui, novamente, o umlaut já aparecia no singular. Então, no plural, só precisamos fazer o resto da adaptação. No caso, trocar ND por NN. Mas, agora, vejam esse caso. TAS PICHELCHE, TIPICHELCHE. A partir de TAS PURH, TIPICHE. Apesar de o plural ter a terminação ER, ela não aparece no plural do diminutivo, porque já temos aquele EL que antecede o CH, quando a palavra termina em K, CH ou NG. E esse EL acaba se impondo sobre o ER do plural. Não dizemos PICHACHE, mas PICHELCHE. Recapitulando, então, de forma geral, as regras são mais ou menos as seguintes. Para formar o singular, basicamente acrescentamos CHE ao final da palavra original. Muitas vezes com umlaut no radical, apesar disso não ocorrer sempre. Mas, se a palavra original terminar em S, Z ou SCH, acrescenta-se Y e não CHE. Se ela termina em K, CH ou NG, geralmente acrescenta-se ELCHE. Mas existem casos em que se usa CHE simplesmente. Para o plural, a terminação pode continuar a mesma, como CHE, Y ou ELCHE, mas pode ser transformada em XHA, YHA ou ELCHHA, sendo essa segunda aparentemente a forma mais comum entre os falantes. E é preciso também lembrar que o plural do diminutivo é baseado no plural da palavra original. Se o radical no plural tiver alguma alteração em relação ao original, isso vai afetar a forma como o plural do diminutivo funciona também. E com essas regrinhas nem tão básicas, a gente pode montar os diminutivos em USHIKIANO. Agora aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde o conteúdo novo que chega aqui toda semana. E você pode ajudar esse canal a se manter com contribuições de qualquer valor via Pix ou PayPal. Ou, claro, pelo Catarse. E não esquece de conferir meu Instagram também. Dankeschön und bispaal!